Olá, meu nome é Hamilton de Mello, sou professor e pesquisador em ciência da carne e segurança alimentar nos Estados Unidos. Em nome da United States Meat Exports Federation, eu estou trazendo a você uma série de três vídeos, nos quais eu discutirei pontos importantes sobre o processamento da carne bovina aqui nos Estados Unidos e sobre os fatores que contribuem para a alta qualidade da carne produzida nos confinamentos americanos. Nesse segundo vídeo, eu discutirei com você sobre como as carcaças bovinas são processadas nos frigoríficos e também falarei um pouco sobre os atributos de qualidade da carne, incluindo maciez, suculência e sabor. Nos Estados Unidos, o processamento de carcaças bovinas acontece de um jeito um pouco diferente de como é feito no Brasil. Enquanto no Brasil, uma meia carcaça geralmente é dividida em quatro cortes primários antes dos cortes finais serem processados, nos Estados Unidos, uma meia carcaça é inicialmente dividida em oito cortes primários, os quais são round, loin, rib, chuck, flank, plate, brisket e shank. Embora a separação inicial que gera os cortes primários seja diferente nos dois países, os cortes secundários podem ser obtidos da mesma maneira durante a desloça. A separação inicial em oito cortes primários permite que a avaliação do rendimento da carcaça seja feita de maneira precisa. Como nos Estados Unidos existe uma consistência em relação ao tamanho e idade dos animais, variações no peso dos cortes secundários ou finais podem ser facilmente identificadas. Essas variações podem estar associadas ao processo de desossa do corte primário. Isso permite que correções localizadas sejam feitas na linha de produção onde cada corte primário é desossado. Portanto, a divisão em oito cortes primários permite um minucioso controle da produção, contribuindo para uma melhor consistência do produto final. No vídeo anterior, eu discuti com você sobre a classificação de carcaças em relação ao rendimento, conhecida como yield grade. É importante relembrar que a yield grade estima a quantidade em porcentagem de cortes desossados somente de quatro cortes primários, round, loin, rib e chuck. Geralmente, em frigoríficos de grande escala, dados de peso são colhidos para todos os cortes secundários e recortes, permitindo, então, estimar a produção esperada baseada no peso da carcaça, o que também contribui para controle de consistência. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, cortes localizados na região lombar e torácica do traseiro serrote são os mais desejados devido aos padrões de maciez. Nos Estados Unidos, esses cortes são originados a partir dos cortes primários loin e rib, e basicamente são constituídos pelo contrafilé e o filé mignon. Cortes derivados do contrafilé possuem vários nomes diferentes na América do Sul, sejam inteiros ou porcionados. Nos Estados Unidos, o strip loin equivale ao contrafilé e ao bife de chorizo, enquanto que ribeye equivale ao filé de costela, noix ou noa, entrecote ou bife ancho. O tenderloin equivale ao filé mignon. Cortes porcionados com osso, como o t-bone e o porterhouse, são obtidos fracionando o loin, o qual equivale à região lombar do traseiro serrote. No Brasil, alguns cortes de alta aceitação e demanda, como a picanha e a maminha, também são obtidos do loin. Nos Estados Unidos, a picanha é conhecida como top surloin cap, culotte ou rump cap, enquanto a maminha é chamada de tri-tip. Informações detalhadas sobre os cortes americanos podem ser encontradas no site oficial da AMS, o Serviço de Marketing em Agricultura dos Estados Unidos, Enomeat Buyer's Guide, um catálogo de cortes publicado pelo Instituto Norte-Americano da Carne. Agora que você já sabe como as carcaças bovinas são processadas aqui nos Estados Unidos, é hora de discutirmos um pouco sobre os atributos sensoriais que afetam a qualidade da carne e a satisfação do consumidor. A qualidade sensorial da carne é determinada através da aceitação de três atributos principais, maciez, suculência e sabor. Primeiro, vamos falar do atributo de maior importância para o consumidor, a maciez. A maciez da carne percebida durante a degustação é definida através da facilidade da carne ser mastigada pelo consumidor. Portanto, ao mastigar uma carne bem macia, é possível fragmentar e separar a carne facilmente dentro da cavidade bucal. A maciez da carne após ser cozida ou grelhada é influenciada por diversos fatores, sendo os mais importantes a genética e idade do animal, localização do corte, tempo de maturação, quantidade de gordura e a maneira que a carne é preparada. A genética do animal é um fator muito importante, pois está diretamente associada com o processo enzimático de amaciamento da carne, que acontece após o abate. Após o abate, o restante da energia presente no músculo é usado para a contração. Com a ausência de oxigênio, a produção de energia diminui. Uma vez que o músculo também precisa de energia para o relaxamento, a falta de energia faz com que a musculatura permaneça em um relativo estado de contração. Esse evento é chamado de rigor mortis. Durante o rigor mortis, a contração muscular enrijece o músculo, fazendo com que a carne fique extremamente dura. Para que o amaciamento da carne aconteça, é necessário que enzimas proteolíticas do músculo degradem proteínas responsáveis pela arquitetura muscular. Entre essas enzimas, as mais importantes são as calpaínas. As calpaínas são enzimas que degradam proteínas estruturais da célula, enfraquecendo a estrutura muscular, levando ao amaciamento da carne. Entretanto, a atividade das calpaínas é controlada por uma outra enzima, chamada calpastatina. Portanto, uma maior atividade de calpastatina diminui a degradação da arquitetura muscular, inibindo o amaciamento enzimático da carne. A atividade da calpastatina é controlada pela genética do animal. Pesquisas mostram que existe uma variabilidade significativa da atividade da calpastatina em tecidos musculares obtidos de animais de diferentes raças. Pesquisas científicas mostram que raças da subespécie bostaurus índicos, como o Nelore e o Bremen, apresentam maior atividade de calpastatina quando comparadas com raças da subespécie bostaurus taurus, como Angus e Hereford, por exemplo. Portanto, é esperado que animais da subespécie bostaurus taurus produzam uma carne mais macia que animais da subespécie bostaurus índicos. Nos Estados Unidos, animais convencionais produzidos em confinamentos são exclusivamente de raças da subespécie bostaurus taurus, garantindo uma consistência em relação à maciez. Em relação à idade, carnes de animais com idade mais avançada geralmente são menos macias. Embora outros fatores associados à idade possam afetar a maciez final da carne, o fator principal são as ligações cruzadas definitivas do colágeno no músculo. Com o envelhecimento do animal, o número dessas ligações aumentam, tornando o colágeno menos solúvel. Nos Estados Unidos, animais terminados em confinamento são abatidos geralmente entre 13 e 18 meses de idade. Nessa faixa etária, o colágeno presente no músculo é extremamente solúvel e possui poucas e frágeis ligações cruzadas. Isso garante que carnes obtidas desses animais sejam macias. Em relação à localização na carcaça, carnes oriundas de músculos responsáveis pela locomoção são menos macias que carnes obtidas de músculos que são menos ativos. Quanto maior a atividade muscular, maior será a quantidade necessária de colágeno ao redor das fibras e grupos de fibras para manter as mesmas unidas e funcionais. Isso faz com que, dependendo de como a carne é cozida, cortes com maior quantidade de colágeno se tornem menos macios que cortes de áreas que não desempenham alta atividade muscular. como a região lombar e torácica do animal. Embora a presença de colágeno seja um fator importante para a maciez final, exceções podem ser observadas para alguns cortes do quarto traseiro ou dianteiro. Essas exceções podem ser associadas ao tamanho da unidade de contrato da fibra muscular chamada de sarcômero e da atividade enzimática em cada músculo. Por exemplo, mesmo com maior quantidade de colágeno, cortes como o da raquete ou flat arm, como é conhecido nos Estados Unidos, e a picanha podem ser muito macios. A raquete é um corte obtido do quarto dianteiro e geralmente é macia devido ao longo comprimento dos sarcômeros. A picanha, por exemplo, geralmente apresenta sarcômeros curtos, mas a alta atividade enzimática durante a maturação faz com que esse corte se torne macio. A maturação da carne é o intervalo de tempo entre o momento em que o animal é abatido e o cozimento da carne. Durante esse tempo, ocorre a transformação do músculo em carne. Essa transformação é caracterizada pela queda do pH do tecido muscular de 7 para valores entre 5.4 e 5.8 e pela ação das enzimas responsáveis pelo amaciamento da carne. A queda de pH acontece durante aproximadamente 16 e 24 horas após o abate devido ao metabolismo anaeróbico que se instala no músculo. Durante o metabolismo anaeróbico, existe a produção de ácido lático acidificando o tecido muscular. O processo de maturação comercial é o intervalo de tempo entre o início da atividade enzimática já discutida nesse vídeo e o cozimento da carne. Pesquisas demonstram que a ação enzimática se inicia durante a fase de maturação sanitária e se estende por vários dias. Embora pesquisas sugiram que a atividade enzimática de amaciamento ocorre por até 35 dias após o abate, cortes bovinos geralmente atingem o pico de maciez entre 14 e 21 dias. Para que a maturação seja eficiente, cortes devem ser mantidos entre 0 e 4 graus Celsius. Embora a ação enzimática seja talvez o fator de maior importância para o amaciamento de cortes frescos, pesquisas sugerem que a variabilidade de gordura em cortes semelhantes também afeta a maciez. Por exemplo, ao comparar contra filés com diferentes teorias de gordura intramuscular, o corte que possui mais marmoreio pode ser mais macio devido à gordura, pois a gordura é menos densa que o músculo, está localizada entre as fibras, fazendo com que as mesmas se tornem mais finas e pode atuar como lubrificante natural, o que também potencializa a sensação de suculência. Em relação à maneira de como a carne é cozida, a combinação entre tempo, pressão e temperatura pode afetar diretamente a maciez. Para cortes com alto teor de colágeno, como a ponta de peito, por exemplo, a exposição do corte a uma baixa temperatura de cozimento por um longo período auxilia na solubilização do colágeno. Como foi discutido anteriormente, o teor de colágeno tem um importante papel nas macias do corte. A solubilização permite que a carne se torne mais macia. Entretanto, é importante relembrar que em cortes de animais velhos, o colágeno possui um número maior de ligações cruzadas definitivas. Portanto, mesmo usando uma baixa temperatura e um tempo maior de cozimento, carnes de animais mais velhos não se tornam macias como carnes de animais jovens. Em relação à suculência, o método de cozimento e a quantidade de gordura são os fatores mais importantes que podem alterar esse atributo. Durante o cozimento, é possível visualizar que a carne diminui de tamanho. Carnes frescas, em geral, são constituídas aproximadamente de 70% a 75% de água, a qual é perdida durante o cozimento, principalmente quando métodos de cocção a seco são usados, por exemplo, em carnes grelhadas, fritas ou assadas. Embora a carne de animais jovens possua uma melhor capacidade de retenção de água, como mencionei anteriormente, a quantidade de gordura também afeta diretamente a percepção da suculência. Ao mastigar a carne, a percepção de suculência começa com a liberação inicial dos sucos da carne, a qual é sustentada pela quantidade de gordura, que estimula uma liberação lenta de saliva durante a mastigação. Portanto, quanto mais gordura a carne tiver, mais essa gordura será liberada continuamente, estimulando a salivação e estendendo a percepção de suculência. Por último, mas não menos importante, o sabor é um atributo essencial para a qualidade da carne. O sabor característico da carne cozida é determinado pela reação de Maylard. Quando a carne é exposta ao calor, reações entre aminoácidos e açúcares da carne geram compostos responsáveis pelo sabor. A percepção do sabor acontece através dos sentidos gustativo e olfativo. Esses dois sentidos são estimulados quimicamente por compostos presentes na carne ou gerados pelo cozimento. O receptor sensorial do paladar é a papila gustativa localizada na língua. As papilas gustativas são capazes de detectar os quatro sabores primários doce, salgado, azedo e amargo. Mais recentemente foi descoberto que certas papilas têm a habilidade de detectar especificamente sais de glutamato e os nucleotídeos iosinato e guanilato. Esses compostos são responsáveis por um sabor denominado umami. O sabor umami é um sabor característico encontrado principalmente em carnes, queijos, leite, cogumelos e em molho de soja. Em relação ao olfato, durante a mastigação, compostos voláteis são liberados e alcançam a cavidade nasal. Embora pesquisas mostrem que esses compostos voláteis também podem ser detectados por receptores localizados na língua, células olfativas localizadas na cavidade nasal detectam quimicamente os voláteis. Portanto, a percepção do sabor depende da combinação de informações capturadas pelas papilas gustativas e pelas células olfativas. As informações são combinadas e interpretadas pelo cérebro. A percepção positiva ou negativa do sabor depende, portanto, dos compostos químicos presentes na carne. A composição química da carne e o perfil dos voláteis produzidos após o cozimento depende principalmente das dietas fornecidas para os animais durante a terminação. Mas isso é o que eu discutirei com você no próximo vídeo, o qual irá abordar os efeitos dos fatores pré-abate na qualidade da carne. Meu nome é Hamilton de Mello e meu nome é Rita de Mello e em nome da United States Meat Export Federation espero que você tenha gostado das informações que trouxemos para você. Vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!